Olá, estamos aí para mais uma aula nossa do ensino fundamental do nono ano. Na aula passada nós falamos sobre distribuição eletrônica e mostramos nessa distribuição no diagrama de Pauling, de Linus Pauling. Então, fizemos alguns exercícios, vocês perceberam que não é difícil, a recomendação que eu dou para vocês é simplesmente fazer exercícios para fixar melhor o assunto. Na aula passada nós falamos dessa distribuição de átomos, na aula de hoje nós vamos falar da distribuição dos íons. Não tem muita diferença, o que você vai ter que estar atento é aquela questão da carga que nós aprendemos na aula de elemento químico. Então, para a aula de hoje nós iremos falar da distribuição eletrônica dos íons, já que na outra nós falamos dos átomos. Os íons, os átomos são elementos neutros, certo? E os íons, eles terão cargas. Se ele tiver uma carga negativa ele é um ânion, se ele tiver uma carga positiva ele é um cátion. Lembram desse assunto, né? Então, a distribuição eletrônica dos íons, para os cátions devemos distribuir os elétrons como se eles fossem neutros e em seguida da última camada retirar os elétrons perdidos. Então, a distribuição eletrônica do ferro, como é que se orienta a fazer? 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d6. Só que o ferro tem quantos elétrons ali? Lembra o seguinte, se ele é eletricamente neutro, Z, Z é sempre igual a P, então Z é 26, P, o número de prótons é 26. Elétrons, ele tem dois prótons a mais, você ganha e perde elétrons. Então, se ele tem dois prótons a mais, você tem dois elétrons a menos, então ele tem 24 elétrons. Então, com isso, o que aconteceu? A gente vai tirar ali 4s². A distribuição, no caso do íon, vai ser dessa maneira. Você faz a distribuição para os cátions normalmente e em seguida você tira, você vai retirar os elétrons perdidos, de onde? Da última camada. Para os ânions, como que nós fazemos isso? Nós devemos adicionar os elétrons, ganhos, aos já existentes no átomo e em seguida distribuir o total. Então, lembra que para o ferro ali, nós fizemos a distribuição e retiramos os dois elétrons da última camada. Para o ânion, nós vamos já atribuir ele ao total. Então, como que ficaria a distribuição aqui do enxofre? Lembre-se que no enxofre nós temos o número atômico é 16, Z é igual a P, então nós temos 16 prótons, mas ele tem dois elétrons a mais, então ele tem 18 elétrons. Então, essa distribuição, eu vou fazer o 16 mais o 2, a distribuição normal dos 18 elétrons. Então, não deixe, nesse caso, em um você faz normal e retira, no outro você já acrescenta e já faz direto. Para o cátion você faz normal, retira, para o ânion acrescenta. Então, como é que ficaria essa distribuição? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ok? Então, aqui, o íon abaixo, ele possui a configuração indicada abaixo, né? Quantos prótons há nesse íon? Lembram que na distribuição, eu disse que a gente faz a distribuição normalmente e retira no final. Então, nesse caso, ele foi feito a distribuição e nós retiramos, retiramos o quê? Ele tinha, se ele tem uma carga positiva ali de cátion, nós retiramos o que estava distribuído na última camada. Então, neste caso aqui, você tomar cuidado que se já retirou o que estava na última camada, então, se ele tem, quantos aqui? Ele tem 4, 10, 12, 18, 28. Já tinham retirado 3. Então, se já tinham retirado 3, 28. Com 3, qual seria a nossa resposta? 31. O cuidado que você tem que ter é que aqui ele já foi distribuído, certo? Então, na distribuição ele já retirou a carga positiva, os elétrons que tinham a mais, porque ele tem 3 prótons, o elétron que tinha a menos, porque ele tem 3 prótons a mais. Então, nesse caso, o 31. As seguintes configurações, 1s2, 2s2, 2p6, da eletrosfera de uma espécie química com número atômico 8, refere-se a 1. A 1 o quê? A um átomo nêutron? A um cátion monovalente? A um ânion bivalente? A um cátion bivalente ou a um ânion bivalente? Nós não falamos essa questão de monovalente, de bivalente, mas, na realidade, o seguinte, quando ele é mono, porque ele ganhou ou perdeu 1. Quando ele é bivalente, ganhou ou perdeu 2. Então, se ele for um cátion monovalente, porque ele perdeu 1 elétron, ele tem 1 próton a mais, se ele for um ânion bivalente, porque ele ganhou 2 elétrons. Então, ele tem 2 prótons a menos, certo? Então, ele dá a configuração, 1s2, 2s2, 2p6, e ele diz que se refere a uma espécie química, a um elemento químico com número atômico 8. Refere-se a 1. Há 1 o quê? Ânion bivalente. Por que ânion bivalente esse elemento? Refere-se a 1 ânion bivalente. 8 elétrons na última camada. Ele ganhou 2 elétrons. Nós vamos fazer um outro exercício, eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para nós entendermos melhor essa questão de ganhar ou perder. Quando falarmos de ânion bivalente, de átomos, átomos neutros vocês já entendem bem, não tem carga, carguinha zero. Cátion e ânion vocês também conseguem compreender bem. O assunto que nós não abordamos ainda foi a questão de monovalente ou de bivalente, que eu já estou dando uma deixa para quando falarmos de ligações químicas. Vamos pegar aqui uns exemplos para ficar melhor para a gente, mais fácil nesse caso. Vamos pegar aqui o bromo, 35 elétrons, não é isso? Porque ele é um elemento neutro ali, não tem carga nenhuma, então ele é um átomo. A distribuição dele ficaria como? Lembra que eu estou falando aqui da distribuição? Mas em casa você deve estar com um caderno, fazendo essa distribuição para você ir acompanhando. Então 1s², 2s², ao mesmo tempo que eu estou fazendo logo abaixo aqui, a gente está fazendo a distribuição ali no lado, com o diagrama de Pauling. 3s², 3s², 3p6, 3p6, 4s², 4s², 3d10. Aí nós teremos ainda 4p5 e com isso as camadas, K, L, M e N. Eu poderia fazer uma pergunta seguinte, quantas camadas possui esse elemento? 4 camadas, né? Camada K, L, M e N. Então na distribuição ali, cada camada ali, na distribuição em que você vai chegando, você vai observando as camadas em que ele vai ocupando. se você fizer a soma do que está na última camada, você descobre a coluna que ele está na tabela periódica. Então, por exemplo, ali na camada N eu tenho 5 e 2. Então ele é um halogênio. Ele está na camada 7A. Então viu como que a distribuição eletrônica e o conhecimento nosso da aula passada, você começa a manejar melhor essa questão? Então é normal que fique uma dúvida, mas à medida em que vai avançando os assuntos, você vai entendendo e vai compreendendo melhor. O que você tem que ter é tranquilidade e ir estudando, porque naturalmente um conteúdo vai facilitar para que você tenha uma compreensão melhor de outro conteúdo. As camadas, K, L, M, N. Camada de valência. Quando nós falamos de camada de valência, a gente está falando da última camada. No caso do enxofre, aí aqui o enxofre já não é um átomo neutro. Ele tem 2 elétrons a mais. Ele ganhou 2 elétrons. Eu poderia já fazer alguma colocação em relação à tabela periódica sobre esse elemento aqui. Se ele ganha elétrons, então ele é um ametal. Os ametais têm tendência a ganhar elétrons. Quando ele perde os metais, os metais têm tendência a ganhar elétrons. Então no caso do enxofre, essa distribuição ficaria assim. Ficaria 1s², 2s², 2p⁶, 3s², 3p⁶. Lembra, voltando aqui, M8, camada de valência. Tem 18 elétrons na última camada. O níquel. O níquel aqui já é um átomo neutro, com 28 elétrons. Quantos elétrons na realidade tem o enxofre aqui? Se ele tem 2 elétrons a mais, então ele tem 18 elétrons. A distribuição do níquel. 1s², 2s², 2p⁶, 3s², 3p⁶, 4s², 3d, 10. As camadas K, L, M, N, que é a nossa camada de valência. O níquel, ele tem 2 elétrons na última camada. Então, para a distribuição para cátions de metais de transição, primeiro distribuir os elétrons do átomo neutro. Então, lembre que nós fizemos a distribuição para os elementos representativos, os que estão na 1A, 2A, 3A, até a 7. Para os de transição, que é aqueles que estão no centro da tabela, nós temos que distribuir os elétrons do átomo neutro, normalmente, retirar elétrons da última camada, retirar elétrons dos subníveis pertencente à última camada. Então, no caso do níquel, aqui é um íon, no caso um cátion, porque tem carga positiva. Quantos elétrons ele tem? Ele tem 3 próton a mais, tem 3 elétrons a menos, então ele tem 25 elétrons. Nós faremos as distribuições. 1s², 2s², 2p⁶, 3s², 3p⁶, 4s², 3d⁸, 3d⁸. Então, kl, m, n, ao par. Por que nós tiramos do n? Porque tiramos os elétrons dos níveis e dos subníveis. Então, fica m, 15, e lá o 3d⁷. Olha o diagrama, como é que seria no diagrama. Certo? Então, o que nós fizemos ali? Retiramos os elétrons da última camada, dos níveis, dos subníveis. Olha como que fica a representação dele. E do cobalto? 27, se ele tem 4 a mais, então ele tem 23 elétrons. Essa distribuição, 1s², 2s², 2p⁶, 3s², 3p⁶, 4s², 3d⁷, n seria a última camada, então nós estamos retirando os elétrons dos níveis e dos subníveis. Então, ele passa a ter, na última camada, ele vai ter 5 na última camada. Para a compreensão disso, é necessário que você exercite, que você comece a fazer essa distribuição, que você treine aí a questão do diagrama, fazendo exercício do diagrama. A hora que você pegar isso, é natural que talvez surja uma dúvida, mas aí nós iremos sanar essas dúvidas. O que eu gostaria que você fizesse aí para as próximas aulas? Que você desse uma aprofundada nisso, que você até pegasse um material e começasse a fazer essa distribuição. É bem simples, talvez seja mais complicado você visualizando do que você fazendo. Então, fazer a distribuição por níveis, subníveis e níveis de energia para as seguintes espécies. Essa espécie aqui, ele é um átomo neutro. Então, ele tem quantos elétrons? 38. Certo? Se ele... Ele tem dois elétrons no subnível mais energético. Qual que é o subnível mais energético? O O. Na sua camada de valência, que é a última camada. No caso do flúor, que ele é um ânion, tem um elétron a mais. Então, a distribuição dele, ele tem seis elétrons no subnível mais energético, que é o P6. Certo? Oito elétrons na sua camada de valência. Por que oito elétrons na sua camada de valência? Na última camada. Ele tem dois e tem seis. Seis e dois, oito. Neste caso aqui, ele está estável. E... tiramos o S2. Lembra lá que se ele é um cátion, nos cátions você faz a distribuição do átomo neutro normalmente e você retira. Como ele tem dois, você tirou da camada mais externa. Então, nesse caso aqui, nós tiramos lá o 4S2. Então, ele fica na última camada com o 3D5. Com isso, pessoal, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido algumas coisas. É natural que nesse processo de aprendizagem você tenha alguma dúvida, isso é natural, mas que à medida em que formos fazendo exercício, você consegue entender e compreender melhor esse processo. Se na aula de hoje você entendeu os níveis, os subníveis, você entendeu essa distribuição dos elétrons na camada, ficou claro na sua mente que cada camada tem um número máximo de elétrons e cada subnível também tem um número máximo de elétrons. Você entendeu como que o diagrama Paulin fez, ele distribuiu esses elétrons em camadas juntamente com os níveis, juntamente com os subníveis. Então, aí a gente começa a trabalhar isso e nós teremos outras oportunidades de ir melhorando aí o nosso conhecimento. Desejo a vocês bons estudos e um grande abraço para todos vocês e nos veremos aí nas próximas aulas.